Olá, moçadinha do quinto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para nossa aula de língua portuguesa. Depois da informação, formamos nossa opinião no livro 2, capítulo 2. Na última aula, estávamos falando sobre as sessões, né, de modo geral. As diferentes formas de escrever a palavra sessão e os significados. A gente pronuncia todas da mesma forma, porém na nossa grafia, de forma diferente, o significado muda totalmente. Nós vamos praticar um pouquinho a escrita das sessões na ficha de atividades, lá na página 15, para começar a nossa aula. Vamos juntos lá na página 15, da nossa ficha de atividades. No exercício 1, vamos iniciar lá. Agora que você já sabe a diferença entre os termos sessão com S e C cedilha, sessão com S e dois S e sessão com C e dois S e compreendeu a utilização correta de cada um. Marque C para correto e I para incorreto nas afirmativas abaixo. Vamos ao cinema na sessão das 11 horas? Correto, então Czinho de correto. Segunda frase, Minha mãe doou a sessão do hospital para uma instituição de caridade. Aqui está incorreto, incorreto. Esta sessão aqui, ela está cedendo, seria o com C. Terceira frase, meu pai precisa ler sobre os atos da sessão do direito do herdeiro, pois sua herança será liberada em breve. Aqui está correto, porque está falando de sessão de ceder algo, então ali é o sessão com C. Última frase, esteja astento a sua sessão eleitoral. Com S e C cedilha está correto, pois podemos substituir aqui pela palavra setor, por exemplo. Então, olha lá, esteja atento ao seu setor eleitoral, ok? Número dois, vocês vão fazer após terminar a nossa aula, porque aí cada um vai criar a sua frase. Como? Escreva pelo menos uma frase utilizando cada um dos substantivos. Então, você vai fazer uma frase escrevendo sessão com S e C cedilha, naquela sessão do setor, uma frase com S e dois S da sessão do cinema, do teatro e uma frase usando a sessão com C e dois S do ceder algo, tá? Então, só usei algumas palavrinhas para ajudar vocês aí na memorização dessas palavras. Vamos para o exercício 3, olha lá. Complete as frases com os termos sessão, sessão ou sessão. Letra A. Senhora, onde fica a sessão com S e C cedilha dos brinquedos? Então, nós estamos falando da sessão do setor. Ok? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, essa ficou meio ruim para enxergar. Letra B. A que horas começa a sessão de filmes da televisão? Como se fosse a sessão do cinema. Então, é com S e dois S. Letra B. Na sessão de games da nossa loja, há muitos jogos interessantes. Então, eu estou falando do setor de games da loja. Então, agora é a sessão com S e C cedilha. Letra B. O governo autorizou a sessão de livros para a biblioteca pública. Então, ele vai ceder livros à biblioteca pública. Então, agora é a sessão com C e dois S. Letra E. Pedro está fazendo sessão de fonoaudiologia. Está igual a sessão da psicoterapia. É a sessão com S e dois S. Letra F. Você viu que Frozen passará na sessão de filmes da televisão? Então, na sessão de filmes, é a com S e dois S. Sessão. Ok? Só para ajudar a memorizar, pessoal, quando é a sessão com C, é a do CEDER. Ok? A sessão do C para o CEDER, para vocês lembrarem. Vocês terão uma tarefa de casa que eu já vou explicar agora, antes de darmos a continuidade, que será na página 16 do seu livro, na sua ficha de atividades, desculpe, a página 16, o exercício 4. Você vai fazer o quê? Pesquisa, recorte e cole três frases que apareçam as palavras sessão com S e dois S, sessão com C e dois S e sessão com S e C CEDILHA. Ai, professora, não encontrei para recortar e colar. Tenta pesquisar na internet, então, coloca lá, frases com sessão. Aí, usa S e dois S. Aí, se você conseguir imprimir, imprime a frase, recorta e cola. Não tenho como imprimir. Vai fazer o quê? Escrever. Combinado? Então, vai colocar três de cada, tá bom? Três de sessão com S e dois S's, três de sessão com C e dois S's e três de sessão com S e C CEDILHA. Beleza? Então, vamos lá. Na próxima atividade da sessão, página 17, esta aqui. E vamos lá treinar mais um pouquinho. Número 1. Complete corretamente as lacunas do trecho a seguir com os termos sessão, sessão e sessão. É até engraçado falar, né? Parece que eu estou repetindo a palavra. Na verdade, eu estou repetindo, mas elas são escritas de forma diferente e têm significados diferentes. Letra A. Vamos lá. Letra A. Há algumas horas, acabou a última sessão com S e dois S's do cinema. A sessão dos ingressos gratuitos doados pela rede de cinema ocorreu no dia 7 de dezembro. Então, está cedendo o ingresso. Então, é sessão com C e dois S's. Na, ó, então, ocorreu no dia 7 de dezembro, na sessão de uma biblioteca parceira. No setor de uma biblioteca parceira. Então, é aquela com S e C cedilha. Ok? Olha lá. Em uma frase, eu usei os três tipos de sessão, cada uma com seu significado. B. Daqui a pouco, terá início a sessão de autógrafos com S e dois S's. Já vou escrever lá. Então, a maior autora de literatura da língua inglesa, a qual será realizada na sessão infantos juvenil da livraria. Então, aqui a sessão de setor. Então, é a sessão com S e C cedilha. A primeira com S e dois S's e a segunda é com S e C cedilha. Ok? Letra C. A sessão demorou muito a começar, mas o filme valeu a pena. Nós estamos falando de um filme, então é sessão com S e dois S's. Letra D. A sessão de terras foi aceita. Então, agora eu estou falando o quê? Está doando as terras, está cedendo as terras. Então, é com C e dois S's. E, por último, a letra E. Mamãe disse que não teríamos tempo de visitar a sessão de brinquedos da loja. O setor de brinquedos da loja. Então, é a sessão com S e C cedilha. Ok? Então, tá. Nós vamos voltar para o nosso livro agora. Nós vamos, na página 43, fazer a leitura do texto 2. Viva a cultura. Oferece música e sessão de cinema no fim de semana. Olha lá o sessão de cinema com S e dois S's. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura, Secult, promove mais uma edição do projeto Viva a Cultura. Os sorocabanos poderão conferir gratuitamente apresentações musicais e uma sessão de cinema. Número 3. Número 3. Olha lá. Que aí, no caso, é a página 44. Extra lança promoções na sessão de perfumaria. Ou seja, no setor de perfumaria. Quem for às lojas do Extra Hipermercados encontrará novidades e promoções na sessão de perfumaria. Essa atividade nós vamos concluir na nossa próxima aula. Nós fizemos a leitura dos textos. Lembramos lá dois tipos de sessão aqui. E nós vamos fazer as atividades na próxima aula juntos. Combinado, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Se cuidem. Tchau!